O Anubranco é uma das aves mais comuns das áreas rurais, mas o que pouca gente sabe é que ele é um predador voraz, capaz de pegar até cobras e ratos. Olá, eu sou William Menke, biólogo e ornitólogo, e hoje eu vou falar dos segredos do Anubranco, uma ave que provavelmente você conhece e já viu muitas vezes. De nome científico guira-guira, o Anubranco pode ser encontrado em quase todo o Brasil. Uma ave fácil de identificar, tem uma cauda comprida e penas no alto da cabeça que estão sempre eriçadas. E quando você encontra essa espécie, você não vê apenas uma ave, mas sim várias. O Anubranco é altamente social, vive em bandos de 6 a 8 aves, mas que às vezes tem bandos que passam de 20 indivíduos. Para essa espécie, viver em grupo traz uma série de vantagens, principalmente na hora de detectar ou se defender de um predador. E não só isso, o comportamento social ajuda até os anus na hora de se aquecerem. Naquelas manhãs muito frias, ou mesmo antes de anoitecer, essas aves gostam de pousar juntinhas umas das outras, espremidas lado a lado nos galhos para se aquecerem. É um comportamento pouco comum entre as aves, mas que é bem típica dessa espécie. É uma estratégia dos anos brancos para ficarem bem quentinhos durante a noite, ou durante os momentos frios do dia. Olha que impressionante essa foto do Rafael Valentim. Olha que turminha! 14 anos brancos espremidos no poleiro, durante uma manhã fria no Rio Grande do Sul. Você já ouviu o canto do ano branco? Esse canto é um dos mais marcantes das paisagens rurais. Costumamos ouvir mais no início da manhã ou no final da tarde. Mas essa espécie emite outros sons também, como os de chamados de comunicação entre as aves do grupo, geralmente feito em voo. Ou também os chamados de alerta quando percebem algum perigo. Se tem algo que me impressiona nessa espécie, é a dieta. Muitas pessoas olham para esse passarinho e pensam que ele come insetos ou coisa do tipo. Mas na verdade, o ano branco é um grande predador. Predador voraz e que caça em grupo. Essa espécie pode capturar ratos, sapos e até mesmo pequenas cobras. É claro que os insetos e outros invertebrados são as presas mais comuns. Mas se outros bichinhos pequenos derem bobeira perto dele, podem virar presa. Até aquelas lagartas peludas e urticantes não escapam das garras, ou melhor, do bico do ano branco. Olha, eu não sei se é só comigo, mas sempre que eu vejo um ano branco caçando, caminhando no chão, eu logo penso em um mini velociraptor. É que se parece mesmo. Tá, eu sei que aves são dinossauros. É que é muito interessante ver essa espécie procurando comida, caminhando no chão. O grupo faz tipo um arrastão pelo chão, é sério. Caminhando, meio correndo, procurando presas. Quando uma ave encontra uma vítima, ataca usando o bico. No caso das serpentes, a ave chacoalha e dilacera usando o poderoso bico. E além dos animais, a espécie também pode comer frutas e sementes, principalmente no inverno ou nos períodos de seca, quando há escassez de insetos. Uma das razões do ano branco caçar caminhando no chão é que ele tem um voo lento e fraco. O ano branco é uma das aves mais facilmente atropeladas nas estradas, pois quando atravessa em voos as rodovias, ele não tem aceleração suficiente para escapar das colisões. Também é uma ave facilmente arrastada em voo por ventos fortes. Eu já vi casos de ano branco sendo arrastado para o mar por causa de uma ventania. É, então voar em clima diverso não é uma boa opção para essa espécie. Como é de se esperar de uma ave muito popular, que habita áreas abertas e é comum em todo o Brasil, o ano branco possui vários nomes populares. Ele também é conhecido como pelincho, principalmente no Rio Grande do Sul, também de pipiriguá, cigana branca, quiril, anu galego e rabo de palha. Se você conhece por algum outro nome essa espécie, já me conta aí nos comentários. Ó, e já senta o dedo no like se você está gostando desse vídeo, viu? Não te custa nada e me ajuda muito aqui no engajamento do canal. E por habitar áreas abertas, como campos, lavouras e cidades menos urbanizadas, o ano branco, de certa forma, foi favorecido pelo avanço do desmatamento, tornando-se comum em regiões onde ele não existia antes. Fato que já foi apontado pelo ornitólogo Helmut Zick no livro Ornitologia Brasileira. Apesar de viver em grupo, a reprodução dessa espécie é uma verdadeira loucura e rola muita competição entre as aves adultas. A ave constrói um ninho de gravetos no alto de árvores, onde coloca de dois a três ovos que são incubados por até 15 dias. Mas essa espécie costuma se reproduzir em comunidade, onde várias fêmeas colocam ovos no mesmo ninho. Por isso que tem ninhos que têm mais de 15 ovos de diferentes fêmeas. E isso causa uma tremenda confusão, pois dentro do ninho há muita competição entre os filhotes e até mesmo entre os adultos. Na maioria das vezes, as fêmeas dominantes do grupo ejetam os ovos das subordinadas antes de iniciarem a própria postura. É por isso que apenas 26% dos ovos e 55% dos filhotes sobrevivem até a idade de saírem do ninho. Ah, e só lembrando, gente, que nessa espécie, macho e fêmea são idênticos. Não possuem nenhuma diferença na plumagem. Por causa da dieta carnívora do ano branco, a maioria das outras aves tem medo dele. É que reconhecem a espécie como uma potencial predadora. Pumbinhas, bentivis e até os valentes quero-queros não gostam de ter anos brancos por perto. Então sempre que necessário tentam expulsar essa ave do local. E o ano branco é uma ave de certa forma corajosa e ousada que se aproxima até de predadores. Como muitos passarinhos, essa espécie realiza um alvoroço na presença de um gavião ou de uma coruja, vocalizando e até se aproximando do predador, comportamento que chamamos de mobbing, que é uma estratégia que tem a intenção de expulsar a ameaça do local. Olha esse vídeo que eu gravei no interior do Paraná. Um grupo de ano branco tentando expulsar um gavião carijó do local. O indivíduo até arrisca uma aproximação para, olha, dar uma beliscada no gavião. Que ousadia, hein? Apesar de ser uma ave grande para ser presa do gavião carijó, se o ano der bobeira perto dele, pode ser predado sim. O ano branco é um parente do famoso pássaro cuco, aquele passarinho do relógio, sabe? Na verdade, do grupo dos cucos, pois existem várias espécies de cucos pelo mundo. Tanto o ano branco quanto os cucos pertencem à família cuculide, que é representada no Brasil por 21 espécies. Nessa família tem também o popular ano preto, ano coroca, alma de gato, vários papalagartas e até o intrigante pássaro saci, que muita gente ouve e não sabe o que é. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal falando de várias curiosidades do pássaro saci. Se você não viu, já veja aí depois. Ó, e um recado, gente. Em breve, eu vou fazer uma grande expedição pelo norte e nordeste do Brasil. Viagem que vai resultar em uma websérie aqui para o canal Planetaves. Então, se vocês quiserem saber mais detalhes da viagem, das gravações, já segue o nosso perfil lá no Insta, Planetaves Underline Oficial. Combinado? Então, obrigado pela audiência de sempre. Já dá uma olhadinha nesse vídeo aqui ou nesse outro aqui embaixo, que pode te interessar também, caso você não tenha assistido. Beleza? Até mais e até o próximo vídeo.